Você já pensou que era paquera, mas era assalto, topou ir para casa de um desconhecido ou desceu de um ônibus no meio do nada? Ah, gente, quem nunca, vai? Hoje vou confessar para vocês as três piores ciladas em que me meti no Brasil. Quem assistiu o meu vídeo antigo pode acompanhar meus piores erros linguísticos. Ok, ainda tenho muitos erros linguísticos pela frente, mas hoje o assunto é cilada e disso eu entendo. Mas já fez muuuito tempo, dá uma colher de chá, vai? Eu era muuuito novinha, tinha só vinte aninhos. Tudo que eu tinha feito na vida era decorar o livro e passar na prova. Não tinha experiência nenhuma. Era muito inocente. Sabe de nada, inocente! Eu caí em várias ciladas passeando por aí. Antes ir para o Brasil, todo mundo me falava que o país era muito perigoso. Eu fui fazer intercâmbio na USP. Nessa época, eu falava só um pouquinho de português. Aí, um dia, saí com minha amiga coreana para jantar num restaurante famoso. Mas a gente desceu do ônibus no ponto errado. Não fazia ideia de onde estava. Estava ficando escuro e de repente começou a chuva. Minha amiga e eu ficamos com medo. E aí veio a salvação. A gente achou um metrô. Eu pensei, agora a gente vai saber onde estamos. Para entrar na estação, tinha uma escada enrolada e um... Escada rolante? Tinha escada rolante. Metrô sempre tem uma escada rolante, né? Mas, para a gente, o metrô é um lugar seguro. Estamos salvas. Então, minha amiga pegou o celular para descobrir exatamente onde a gente estava. E tinha um moço um pouco mais para frente da gente. E ele começou a olhar para trás assim. Achei estranho. Pensei, por que ele está olhando para a gente? Será que ele nunca viu coreanas? Mas estava em São Paulo, onde tem um monte de coreanas. Ele deu mais uma olhada e veio vindo na nossa direção. Ele começou a descer escada enrolada... Escada rolante que estava subindo para a estação. A primeira coisa que veio na minha cabeça... Ele queria perder o nosso telefone. Pensei sozinha. Ah, mas descer escada é perigoso. Não precisa correr risco para mim. Eu sei, eu sei. Ok, gente. Eu sei que vivia em outro mundo. O pior é que eu até tentei lembrar como fala em português que eu não queria dar o meu número. Aaaaah, que vergonha. Bom, o moço veio vindo mais perto, cada vez mais rápido. E de repente, o que era para ser paqueira? Virou assalto. Ele arrancou o celular da mão da minha amiga e saiu correndo. Até que eu não estava tão errado assim. Ele realmente queria nosso telefone. Mas não era só número. Eu não imaginava que isso poderia acontecer numa estação de metrô. Fiquei chocada. Mas fiquei ainda mais chocada com o que veio depois. Mais de cinco brasileiros saíram correndo atrás do lateral. Na chuva. Foi muito emocionante. Eles não conseguiram pegar o celular de porta, mas não desistiram. Isso podia ter deixado num trauma do Brasil para mim. Foi a primeira vez que eu vi um ladrão na minha frente. Mas graças a essas pessoas eu não fiquei. O ladrão era brasileiro, mas as pessoas que correm na chuva para ajuda também eram. Em qualquer lugar do mundo tem gente que não é legal. O mais importante é lembrar que também tem gente boa aonde seja. Eu tenho certeza que em tudo lugar do Brasil tem mais gente do bem. Vocês concordam comigo? Vocês lembram que eu perdi um ônibus quando estava indo para BH porque não levei meu passaporte original? Bom, para quem não lembra, pode ver essa história aqui. O que eu não contei para vocês é a cilada em que me meti depois disso. Como não consegui embarcar, fui para BH no dia seguinte. Mas por conta dessa confusão acabei viajando só com passagem de ida. De lá fomos para Ouro Preto. Foi muuuito legal. Tão legal que a gente esqueceu de comprar a passagem de volta. Quando fomos ver, tava tudo lotado. E a gente precisava voltar para a aula de faculdade. Aí a moça da rodoviária disse para a gente ir para a Mariana e vai ter um ônibus. Fiquei feliz que a Mariana ia nos ajudar, mesmo sem saber quem era ela. Depois que descobri que era uma cidade. E lá fomos nós, sem conhecer nada nem ninguém. Chegamos na Mariana meio tarde e já tava tudo fechado. Ficamos perdidas. Aí vi uma loja aberta e resolvemos entrar. Só que o dono disse que já ia fechar. Vendo a gente perdida, o dono disse que a gente podia ficar até ele terminar de limpar. Falamos também o que a gente queria era pegar o ônibus para São Paulo. E ele disse que o ônibus só saia de madrugada. Bateu um desespero. Aí ele perguntou aonde a gente vai esperar o ônibus. E falei, talvez na rua. Ele disse que não era seguro duas garotas ficaram na rua até dar vontade. Aí ele fez um convite inesperado. Chamou a gente para esperar o ônibus na casa dele. Era uma faca de dois legumes. Ou ficava na rua de madrugada, em lugar muito escuro, frio e vazio. Ou ia para casa de um estranho. O que vocês fariam nessa situação? Acabamos indo para a casa dele. Nunca, jamais eu faria isso se estivesse na Coreia. Mas no Brasil, as pessoas eram muito gentis comigo. Era tipo os coreanos de antigamente. Quando era normal conseguir abrigo na casa de estranhos de viagem. Por isso, acho que topamos. Foi a escolha certa. Ele foi super gentil. Até deu um cobertor para a gente não passar frio. E levou a gente na potobiária para pegar o ônibus. Mas não façam isso. Obedeçam a mamãe. Não converse com estranhos. Esse moço foi uma exceção. Essas ciladas podiam ter dado muito errado. Vou contar agora as minhas primeiras ciladas. Mas deixei para o final porque foi a pior de todas. Aconteceu da primeira vez que eu fui para o Brasil. Junto com minhas amigas coreanas, fomos conhecer o Lençoes Maranhães. De lá, a gente queria ir para Jericoacoara. Mas é difícil de descobrir como. Eu não falava quase nada de português. Só umas palavras. Mesmo assim, era a melhor do grupo. Eu tinha entendido que para ir para Jericoacoara de ônibus tinha que pegar 6 horas de ônibus para São Luís e de lá mais de 15 horas de viagem de Fortaleza pegar mais 6 horas de ônibus para Jericoacoara. Só que olhando no mapa, daria umas 7 horas de viagem de carro. Não era possível. Aí descobri que dava para pegar um ônibus para uma outra cidade bem pequena no meio do caminho. E de lá pegar outro ônibus para Jericoacoara. Achámos a ideia ótima. Assim dava para conhecer mais uma cidade. Pegámos o tal ônibus. Era bem pequeno e balançava muito no caminho inteiro. Tudo o que a gente sabia é que só chegaria na tal cidadinha de noite. De repente, no meio do caminho, o motorista falou para a gente descer. Descer? Não entendi nada. Queria saber o porquê, mas não consegui. O pior é que a gente desceu mesmo assim. No meio do nada! E ali ficamos. Deu uma hora. Deu duas horas. Aí deu medo. Depois de muito, muito, mas muito tempo, passou um carro. O carro parou. Quem será? Aí era um amigo do motorista do ônibus. Ele tava indo para Jericoara e ia dar carona para rachar a gasolina. Na nossa ingenuidade, subimos no carro. Andamos, andamos, andamos. Na Coreia do Sul, a gente roda cinco horas e já acabou o país. Aí no Brasil, cinco horas você não sai nem do estado. Mais uma hora, finalmente chegamos em Jeri. São e salvas. Se fosse hoje, nunca teria descido do ônibus. Nem subindo num outro carro. Como vocês podem ver, tenho um anjo da guarda muito poderoso. Minha mãe deve ter pedido o padre rezar. Minha abô pediu para o pastor me abençoar. E meu vovô fez uma oferenda para Buda. Só assim, para conseguir o milagre passar por essas erradas, não aconteceu nada comigo. Mas não faça como eu fiz, gente. Nem pensar. Segurança em primeiro lugar. O bom é que o Brasil tem muita gente legal. Como todo mundo que me ajudou nessas erradas. E como vocês que sempre assistem o meu vídeo até o fim. É por isso que eu amo tanto esse país. O melhor do Brasil é o brasileiro. E você, já passou por alguma situação parecida? Qual foi a pior silata em que se meteu? Me conta aqui nos comentários. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Um beijo e tchau!